Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Faster Jobs na TV, desta segunda-feira, 5 de novembro. Hoje, para você que compartilhar, curtir, comentar, participe junto com o programa, você vai estar concorrendo a um lindo presente doado pelo nosso convidado de hoje, essa linda luminária. Participe, que você pode ganhar. E para vocês conhecerem que o nosso convidado, gentilmente doou esse presente, é o Rodrigo Campana, coordenador de cursos do SENAR no Sindicato Rural de Serquilho. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Vinícius. Boa noite. Para o público conhecer, entender de quem se trata, quem está aqui falando com a gente hoje, conte um pouquinho sobre as suas experiências, formações, enfim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, pela lembrança, né, é sempre bom ser lembrado, né. Bom, eu chamo o Rodrigo Campana, eu tenho 39 anos, sou nascido em Sorocaba, mas com um ano de idade eu já vim para a Serquilho, então, praticamente eu sou um cidadão serquilhense. Sou formado em administração de empresas, mas antes disso eu estudei todo o ensino médio na rede pública, fiz a escola Lavínia, depois fiz a escola Bernardes, depois em 96, 97 eu terminei o ensino médio, fui para a faculdade, comecei fazendo curso de nutrição por seis meses, que eu queria muito, mas não foi aquilo que eu queria. Mudei para administração de empresas, cursei até 2002, terminei o curso, depois disso, nesse meio tempo eu já entrei no sindicato, né, em 99, depois disso eu fiz curso em técnico de segurança do trabalho, no Senac, de 2003 a 2004, mas nunca exerci a profissão, sou formado, mas nunca exerci. E depois disso eu fiz uma MBA em gestão de pessoas, né, pela Unimap também, de 2006 a 2007, e já há uns 10 anos aí que eu parei de estudar, né, me atualizei mais, né, correria por causa do trabalho, acabei deixando um pouco para lá. Sempre quero fazer algum curso novo, mas sempre vai ficando para depois, né, então acabei parando por aí. Então há 10 anos que eu não me atualizo mais, eu organizo cursos, mas eu não estou me atualizando mais, infelizmente não está dando tempo, né, no sindicato eu entrei em 99, né, então faz 20 anos que eu já, vai para 20 anos que eu estou no sindicato, né, e já passei por vários setores do sindicato, todos os setores, né, que tem praticamente, eu passei na administração, despachante, departamento pessoal, até assumir a coordenação dos cursos em 2003, 2004, mais ou menos, como ajudante, e depois em 2005, 2006 eu fui indicado como coordenador do Senar pelo Sindicato Rural de Serquilho. Perfeito. E para as pessoas entenderem, porque talvez seja mais fácil e mais popular para quem é produtor rural, quem é ligado à agricultura, mas para a população em geral, o que é o sindicato, qual que é a atuação dele? Então, o sindicato é uma entidade de classe, né, ele, o nosso sindicato existe desde 1969, então esse ano ele vai, ano que vem ele completa 50 anos, é, isso, 50 anos. E no nosso caso, o sindicato, ele é patronal, né, então ele é mantido pelo produtor rural, né, pela uma taxa que o produtor, ele paga para usar o serviço do sindicato, e tem demais taxas que agregam essa arrecadação, né, o produtor paga para usar, ele e os seus familiares, aí eles dispõem do serviço que a gente oferece, médico, dentista, despachante, departamento pessoal, imposto de renda, ITR, ele faz todos esses serviços de escritório, e tem um ambulatório, né, que nem eu falei, tem os dois, não tem mais de dois dentistas, acho que deve ter uns cinco dentistas que atendem, são todos terceirizados aí, né, os médicos, tem pediatra, ginecologista, tem o médico geriatra também, o clínico geral, então o sindicato, ele atua, né, atendendo ao produtor rural, né, e para facilitar, nós estamos bem localizados com uma estrutura que tem o banco junto, que é o Cicobi, nós temos o plano de saúde, a Intermeds, que é paga pelo associado, mas ela sai um valor mais barato, então a gente tenta agregar uma série de serviços ali, e para o associado, ele vê uma vantagem e está contribuindo, não simplesmente pagar e não ter um retorno, então ele paga, ele usa, se ele, porque eu costumo falar, se ele paga, não é caro, agora se você paga uma coisa e não usa, acaba saindo, acaba saindo caro, né, mas o nosso sindicato, ele é bem atuante, né, já está há bastante tempo aí, e ele oferece muito serviço, então a gente acaba tendo uma, hoje a gente conta com, acho que, 400 e poucos associados, não sei o número exato, então, na região, não vou dizer assim, ah, é um sindicato modelo, mas muitas pessoas falam que o nosso sindicato é modelo, por causa desse, do tipo de gestão e do que oferece para o associado, viu? Perfeito, e especificamente a sua função, né, o que que ela é e quais os trabalhos que são desenvolvidos? É, voltando um pouquinho o que eu falei, né, eu já passei por despachante, serviços gerais, administrativo, departamento pessoal, é, hoje eu estou na setor administrativo, né, onde eu faço de tudo um pouco, e os cursos que eu organizo já, né, há 15 anos mais ou menos, né, que é o que mais me toma tempo ali no sindicato, que é uma coisa, assim, muito burocrática, né, os cursos são gratuitos para a população, a gente tem um convênio com o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, então, eles custeiam todo o curso, desde a contratação do instrutor, até o material didático para o aluno, até a alimentação que vai ser dada ao participante, o material que vai ser usado no curso, então, o participante, ele não tem, falando dos cursos em si agora, que é o meu forte no sindicato hoje, como coordenador, o participante, ele não tem nem tipo de custo, pelo contrário, ele só tem que dispor de tempo para participar desses cursos, porque muitas vezes são cursos longos, né, nós temos cursos de um dia, até de cinco dias, e temos cursos de nove meses, que acho que é a duração máxima dos nossos cursos, que é o de turismo rural, por exemplo. Então, hoje, o meu foco principal no sindicato, além do atendimento geral aos associados, é a organização dos cursos do SENAR. Você falou, né, que eles não têm custo, aliás, muito pelo contrário, além de não ter custo, ganha muito conhecimento, né? Sim, aprendizado, com certeza. Tem certificado, tudo depois de um tempo, vem o certificado emitido pelo SENAR, que eu entrego para o participante. Alguns não buscam esse certificado, fica lá um tempo, mas fica guardado, né, fica disponível para pegar, e o certificado é aceito pelo mercado de trabalho, então é bem legal, a única coisa que a pessoa vai ter que investir tempo, porque financeiramente a gente tem esse convênio, então não tem custo nenhum para o participante mesmo, viu? Muito bom. E já que você falou, né, do sentido do mercado de trabalho, o agronegócio, né, a agricultura, é o que gira praticamente a economia desse país. Aqui na nossa região a gente vê uma atuação muito forte nesse sentido, só que as pessoas acabam às vezes investindo toda a carreira, todo o pensamento dela, né, de educação e tudo mais, em serviços ou na indústria principalmente, e acaba esquecendo um pouco do agronegócio, que tem uma série de oportunidades. O que você destacaria na empregabilidade desse setor, assim? Então, o setor de agronegócio, eu não sei o número exato, mas acho que ele emprega milhões, né, no nosso país, seja direta ou indiretamente, né, porque desde a produção de um insumo que vai ser usado lá no campo, né, para o produtor rural, você já está empregando pessoas relacionadas ao agronegócio, né, a empresa que fabrica a semente, que fabrica o insumo, o fertilizante, a que distribui, a que vende. E a gente pode colocar um, citar um aspecto, por exemplo, você vai no McDonald's, por exemplo, você vai comer o lanche, o pão, ele usa o trigo, a carne, o sorvete, o leite que faz o sorvete, quer dizer, é um exemplo, a alface que vai no lanche, o tomate, a cebola, tudo vem da onde? Vem do campo, né, vem do plantio. Então, as pessoas, às vezes, que nem eu falo, né, o filho do produtor rural, às vezes, ele não se interessa pelo trabalho do pai, a gente vê muito isso, né, então eles começam a migrar para a cidade. Eles não querem ficar no campo, né? Então, a gente tem um receio que, estou falando do nosso município em específico, que os demais eu não tenho tanto conhecimento, mas tem um receio de, no futuro, né, essa sucessão, ela pode ser prejudicada, né, por exemplo, o pai está lá, ele planta, ele vende o seu produto, tira o seu sustento da família ali, só que, muitas vezes, o filho, né, e o pai vai envelhecendo, e o filho não quer tomar conta do negócio, não quer dar continuidade, isso pode, acaba vindo para a cidade, ele quer seguir outras profissões, médico, dentista, arquiteto, enfim, e acaba deixando, acaba enfraquecendo um pouco o setor, né, então, eu acho importante o quê? Dar condições para os jovens, principalmente, né, que vão assumir essa posição, né, para não pegar um negócio da família, né, o sítio que já tem uma estrutura, criar interesse deles em se manter, tocando o negócio da família à frente, né, para não deixar isso acabar, viu? E sem o produtor, a gente também não é nada, né, tem uma frase que fala, você já se alimentou hoje, agradeça ao produtor rural, senão a gente nem comeria, a gente comeria, né? Com certeza, e aliás, a resposta da sua pergunta, todo mundo teria que falar sim, né? Já que nós citamos sobre emprego, então, vamos trazer para vocês as vagas de emprego abertas aqui na nossa região, vai aparecer aí na tela para vocês. Para Serquilho, tem para auxiliar de produção, auxiliar financeiro, instrutor de farmácia, atendente, eletricista de ônibus. Para Boituva, assistente de departamento de pessoal e para Tietê, tem para Babá. Essas e outras vagas, assim como vocês se candidatarem, você encontra em www.fasterjobs.com.br. Voltando aqui no nosso bate-papo, outra questão muito recorrente, quando fala, não só no campo, mas o campo, ele tem uma dimensão mais fácil de visualizar, é a mecanização e a automação. Isso está acontecendo na indústria, mas no campo é mais evidente. Então, trocar talvez um, um exemplo muito comum aqui na nossa região, talvez um cortador de cana, por uma máquina colheitadeira. O que as pessoas em si, elas poderiam fazer, se precaver, o que recorrer para evitar o desemprego? Então, a questão da máquina de colher cana. Eu acredito que uma máquina, ela substitui de 80 a 100 trabalhadores, não tenho certeza desse dado. É preocupante, porque você tira 80 empregos, pegando o município de Serquilho, muitos trabalhadores que trabalham na safra, para cortar cana, eles vêm a maioria de fora. Eles não são trabalhadores do município. Quando eu trabalhei nesse setor no sindicato, já faz um tempinho, eles vinham bastante de Minas. Eu acho que era mais Minas, eu não lembro se tinha algum outro estado que... Então, eles vinham, trabalhavam aquele período da safra, depois eles iam embora, e muito provavelmente, não sei se eles tinham outra ocupação depois lá nesse tempo, mas eles ficavam meio que exclusivos para vir, para trabalhar no quarto da cana e voltar embora para a sua cidade. Muitas vezes, dependendo de onde a pessoa mora, o custo de vida pode ser mais baixo, ela pode conseguir até viver o restante do ano com aquilo que ela ganhou, digamos assim. Só que preocupa, por quê? São as pessoas que geralmente não estudaram tanto, não tiveram tanta oportunidade de estudar, e que do nada você pega uma máquina e coloca no lugar, não estou falando que é errado, porque o produtor tem que também buscar prosperidade, e a máquina vai trazer prosperidade, porque ela vai fazer o serviço mais rápido, então essas pessoas muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar, e do nada ela é substituída por uma máquina, então ela se vê em uma situação de desamparo. Eu acredito que ela tem que, fazendo um gancho agora com os cursos, por exemplo, que é o SENAR, ele reverte o benefício em cursos ao produtor, ao trabalhador e ao familiar. Elas têm que tentar se qualificar, participar desses cursos, para ela poder, no momento que ela não puder mais trabalhar como corta-cana, ela poder, muitas vezes, fazer um curso de operação e manutenção de trator, para ela trabalhar como tratorista, ou um curso de operação e manutenção de colhedora de cana, ou outros cursos que ela possa se qualificar, porque senão realmente eu acredito que muitas pessoas ficaram fora do mercado e vão ficar, no futuro. Não só no setor rural, veja só rapidamente, o pedágio, já tem lá as cobranças automáticas, eu não sei, eu acredito que com o tempo, vai aumentar o número de cobrança automática, vai diminuir pessoas trabalhando, e na região nós temos pedágio que emprega duas pessoas, às vezes, nas cabines, mas você vê São Paulo, por exemplo, você vai para São Paulo, você vê 20 cabines de pedágio, você imagina se tudo isso for substituído por cobrança automática no futuro, então é uma coisa que essas pessoas vão ter que dar um jeito de se alocar para outra ocupação. Perfeito, o segredo é qualificação. Sim, tem dúvida. E já que estamos falando sobre essa questão de qualificação, que cursos e projetos o sindicato rural tem para ser quilho, para a população, enfim? Eu sei que já está chegando o finalzinho do ano, mas o que é? Olha, eu vou falar rapidamente sobre esse ano. Tivemos cursos em diversas áreas, artesanato, culinária, administração rural, turismo rural. Nós temos as atividades voltadas à saúde, saúde bucal, higiene, onde orienta as pessoas que a importância é da higiene, a importância de uma boa saúde bucal. Temos palestras sobre o uso e prevenção de drogas, sobre doenças infectocontagiosas, tudo para esclarecer da população, realmente coisas que às vezes parecem simples, né? Ah, saúde bucal. Muitas pessoas não têm condição de arcar com o tratamento dentário. Então a gente busca o que? A prevenção. Então nós contratamos um profissional, um dentista, que é cadastrado pelo Senar, ele vem, dá a palestra, que é de um dia no caso, são oito horas, examina paciente por paciente, participante por participante, e faz uma anotação do que aquele participante tem que fazer, qual o problema que ele está apontado. e muitas vezes nós tentamos encaminhar algumas vezes o atendimento, né? Não é tão fácil, porque a gente depende de parceria daí, né? Nós temos o dentista no sindicato, mas são poucos para atender os associados, e os familiares, e os trabalhadores, então não tem como a gente, por exemplo, pegar o pessoal que fez a palestra e passar todo mundo, por exemplo, que tem problema no sindicato. Mas às vezes um ou outro a gente pode dar uma ajuda ou indicar para algum outro profissional, alguma coisa assim. Então é essa parte de saúde. Aí nós temos o curso de turismo rural, nós temos curso de operação e manutenção de trator, eletricista residencial, hidráulica, pedreiro, né? Os cursos de culinária, eles são variados, é que a gente pode pedir um número X por ano, né? A gente não pode pedir todos, porque tem uma gama de temas assim variadas, né? Esse ano a gente fez curso de processamento de leite, ensinou a fazer queijo, derivados do leite, nós tivemos processamento de pães, né? A pessoa pode consumir o pão em casa, ela pode vender o pão que ela aprender a fazer no curso. Então esse ano foi um ano bem próspero de cursos e graças a Deus teve bastante procura, viu? E para o ano que vem, quais são as expectativas? Os cursos que já estão meio pré-programados, eu aproveito e deixo aqui para você convidar a população para participar. Então, o ano que vem nós temos, basicamente não foge muito de um ano para o outro, né? Porque se você buscar um tema muito diferente da realidade da cidade, não tem procura, né? Por exemplo, ah, eu vou fazer um curso de apicultura. Você não vai ter uma procura efetiva, né? Porque não tem pessoas, por exemplo, não tem um número X suficiente de pessoas que querem produzir abelha, produzir mel, né? Criar abelha. Então nós temos o ano que vem programado, por enquanto, sem datas definidas, curso de jardineiro, curso de pedreiro, curso de eletricista, operação e manutenção de trator, hidráulica, administração rural, turismo rural, uso de culinária, a gente vai ter curso de café na gastronomia, aproveitamento de alimentos, alimentação saudável, nutrição saudável, os programas que são relacionados à saúde, saúde bucal, higiene. Nós temos a linha também de ação de lazer e esporte rural também, que é o Ciranda, onde a gente tem atividades organizadas junto à população, né? Um determinado dia do ano, né? Onde a gente faz gincana, jogos de equipe, torneios para interagir com a população. O Mutirão de Cidadania, que é um evento que a gente organiza desde 2007 também, que presta serviços gratuitos, corte de cabelo, emissão de documentos. Hoje a emissão de documentos está um pouco mais complicada, né? Porque com a modernização, né? Quando eu comecei o primeiro mutirão em 2007, você emitiu o RG na própria escola que era feito o mutirão. Hoje já não tem mais essa possibilidade, porque as pessoas já procuram o Poupa Tempo, o Detran, né? Mas muitas coisas a gente consegue fazer, oferecer para a população. O objetivo desse mutirão é exercer a cidadania. Muitas vezes as pessoas acabam que não... Esse direito fica um pouco restrito para algumas pessoas, né? Então a gente faz esse evento para buscar levar as pessoas à conscientização da cidadania, da importância dela. Claro que não vai mudar a vida de ninguém ela ir lá no sábado e cortar o cabelo. Não é essa a questão. A questão é que você está dando oportunidade, mostrando que aquilo é importante para todas as pessoas, né? O direito da cidadania. E voltando aos cursos, né? Posso deixar o telefone, o e-mail... Claro. Quem tiver interesse em fazer os cursos do sindicato, pode comparecer diretamente ao sindicato, que a gente fica junto com o Banco Cicobi, na Rua Bento Solto, 31. Ou no telefone 3288-4473. Ou o que mais o pessoal procura hoje é pelo WhatsApp, que é o 1599-156-9745. Ou no Facebook. Nós temos a página. Como eu administro a página, assim, com um amigo até que criou para mim, né? Eu não tenho... Eu não tenho muito alcance ainda no Facebook. Eu não consegui ainda parar para dar uma atenção. Mas também tem disponível lá os cursos na página do Facebook do sindicato, viu? Que ótimo. Que todos aproveitem. Rodrigo, para a gente finalizar, já estamos chegando ao fim aqui, assim como nós fazemos com todos os convidados, eu vou convidar você à caixinha da motivação. Você vai retirar uma frase, você lê silenciosamente, devolva para mim, eu vou ler para a câmera, e você faz a interpretação para a gente finalizar. Tá, Jô. Tá. Vamos lá. Então, a frase de hoje é Viver é muito mais que existir. E aí, qual a sua interpretação? É engraçado que essa frase se encaixa um pouco para mim, se for ver, né? Porque o trabalho é importante. Sim, a gente vive dele, a gente se sustenta dele. Mas eu vejo muitas vezes, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu trabalho muito, graças a Deus, é um bom trabalho, mas tem dias que eu faço jornada de 12 horas de trabalho, né? No sindicato, depois em casa. E às vezes a gente deixa de viver um pouco, né? Claro que para viver a gente precisa do quê? De dinheiro, né? Para ter dinheiro a gente precisa trabalhar, né? Mas não é só trabalhar. Então, acho que a gente tem que aproveitar mais os momentos. Aí eu falo por mim, né? Que nem eu falei, foi um ano próspero de trabalho, porém eu não fiz uma viagem, eu não fiz um passeio. Eu só trabalhei. Esse ano, por exemplo, eu só trabalhei. Então, às vezes a gente tem que... Não visitei amigos, né? Fui visitado por poucos também, porque uma coisa puxa a outra. Então, acho que viver é mais que existir. Você tem que visitar mais as pessoas, trabalhar mais, ter um momento de lazer, cuidar do seu corpo, da sua mente, demonstrar, assim, caridade ao próximo também. Não simplesmente a gente achar que a gente está aqui só olhando para a gente, né? A gente tentar ajudar uma pessoa que a gente está precisando, ajudar um animal de rua, não maltratar. Então, eu acho que viver é mais que existir, porque se a gente ficar só focado no nosso mundinho, a gente vai deixar de fazer um monte de coisa que está à nossa volta aí, né? A gente deixa de olhar. Hoje em dia as pessoas, na minha opinião, elas não estão olhando mais. Elas estão tão focadas na correria, que é uma coisa tão automática, né? Que a gente acaba deixando de lado certas coisas que a vida proporciona, que são tão bonitas às vezes, né? Perfeito. Eu agradeço a sua vinda aqui, eu agradeço esse convite. E o Fácer Jobs na TV da segunda fica por aqui. Eu aguardo vocês na próxima segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho